E aí, galera, beleza? E aí, game over. Obrigado pelo carinho, mano. Ah, tão ouvindo a música aí? Tá muito baixo. Isso aqui é das boas, hein? Mas tá baixo. Jogar com um avatar diferente? Que avatar, mano? Bota rap aí, mano. Strike na cara. Já saiu um Lancelot já, ó. Deixa eu aconterar ele. Vou dar um tapa na cara desse Lancelot. E aí, Y-Big! Obrigado pelo gank, mano. Aí, galera, quem não conhece o canal do Y-Big, que você dá uma passada lá, tamo junto, mano. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Espera aí. Deixa eu ver se o cara troca a Natália. E aí, Robson, muito obrigado pela sua contribuição, mano. Malight, muito obrigado, mano. Patrícia, seja bem vinda, mano. Widney Costa, salve, tava demorando a live, solta um Eminem aí. E aí Widney, muito obrigado pela sua doação, mano. Boa galera, muito obrigado por as doações, é quase 10 contos já. Salve, tu joga de Zauber, irmão. Tamo junto. E aí Robson, beleza? Vamos ver aqui, cara. Dependendo das compras, eu até pego Zauber o Heuro Cash Pomp. Eu gosto do Hero Som do jogo, tá aí, mano E aí, pessoal, eu postei um vídeo Hoje em mobile, daquela first, tamo junto Sucesso, uma 30k, e aí, Saturn, beleza, mano Aí, olha, aqui, dá uma passada no canal De Saturn, tamo junto, velho Porra, quanta doação, mano Caraca Sabe, bagrão, dá Dá live, povo Pega Leslie, peste aí, Kira Muito obrigado, mano Putz, Leslie depende muito da comp, né, mano Depende muito da comp Aqui é uma comp que daria pra pegar Por causa da Eudora Pedro Vasconcelal, obrigado, mano E aí, Sora, beleza, mano Ah, os luts, galera Quem quiser mandar luts, pode mandar luts, tamo junto Vinícius, bem-vindo Obrigado pela sua inscrição Winter, compensa comprar high? Lógico, bagulho mó da hora de jogar, mano Dois de mil e sempre vejo a live e nunca ganho salve Salve, game ou zoeira Obrigado pela sua inscrição, mano Obrigado pelo carinho, tamo junto Foi mó ele não ter mandado salve antes E eu agradeço a sua inscrição Porque você se inscreveu e talvez não tenha visto também Valeu, mano Pô, cara, eu pude ver várias partidas suas Aprendi bastante Parabéns aí pelo trabalho Obrigado, Bruno Isso é bom, cara Esse é o intuito do canal Ajudar os caras, tá ligado? E fazer boas plays, né Fazer umas plays marotas Umas plays bonitas aí Pros caras, né, mano Tinha a melhor YouTube Obrigado, Marciano Obrigado pelo carinho, mano Winter, compensa comprar high-bus assim Mandar salve, por favor, lembra de mim E aí, Paula Lembra sim, pô Tá em todas Quase todas Antes da Nathalia vai, hein Hum, vai ficar base Ok, segura o game Oh, baby, baby Vamos focar aqui, galera Vou dar uma focada que a gente tá com a menos Beleza? Era pro Cyclops descer comigo, mano Galera, vou focar já, já Eu dei os comentários de novo Que a gente tá com a menos Vou dar uma focada управバイ pau Rosalado, pressi-o Vamos lá, vamos lá Lua, vamos lá Link de novo A초 Eu 6 A Iniciar a refrição. Começando a tap. Sem mapa é foda, né? Se o cara tivesse um mapinha... ... Thanks, guys! Se o cara tivesse uma fraudulha, né? Tchau, tchau! Muito roubado o Lancelot, velho. Hum, matou. Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. Ah, a Nathara vai matar a Eudora. É, esses daí, tudo bem Lancelot esses caras aí, velho. Se você tirar o lanço desses caras aí, eles nem clica, velho. Ele ficou perdidão na minha frente. Se eu acerto a ult, eu mato ele. É que o Saber chegou, né? Tentar ganhar com uma menos, vamos ver. Ele tem dois escape em cima de mim, o Lancelot. Muito roubado, mano. Ai, inferno, velho. Mata, mata, mata o câncer, mata o câncer, mata o câncer que já tá ótimo. Aê! Esse lixo. Aê, taca torto, taca torto. Vai, mano. Fica parado aí no mid não, mano. Hum, meu Deus. Tá bom. É, o acampamento é no mid, né, mano? Tá um acampamento aqui. Que jegue doido, mano. Tenta segurar o Dora aqui. A Aurora. Não, segura aí. Sei que ela ia vir pra cá pra tentar. Peguei. Oito. É. O problema é que o cara ficou off há muito tempo, né, mano? É. Uma sorte tá fazendo meu blue. Acabou de fazer. Novo patrocinador. E aí, Angelo. Muito obrigado, mano. Queria ver o que esse cara ia jogar. Eu só vejo esse cara de Lancerlot, mano. Eu nunca vi ele contra o bagulho. He's dead. Só vejo Lancerlot Cyclops esse aí. Calma que dá pra ganhar. Relaxa. Muito obrigado, Angelo, pelo patrocínio, mano. Nossa, foi tanto tempo que a gente tinha nem patrocinador. Que a gente tinha arrumado o ícone do bagulho. Esse cara não segura nem os caras descendo pra levar a torre, velho. E aí, Clash. Obrigado pela contribuição, mano. Pega, 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 show, pega, show. Ah, nem show, mano. Mata esse Lancerlot aí, pelo amor. Caraca, o Lancerlot matou os dois, mano. Como que esse bagulho é roubado, mano? Dá surrender aí. Não apaga a gente Lancerlot assim não, fidado, não. Pra ganhar dele tem que ser a de Hellcurt. Olha lá, tem que ser o primeiro ban no Lancerlot, mano. Lancerlot open é isso aí. Ah, mano, é os famosos o Mítico Mainlancerlot, velho. Ele Maincerlot, você tira isso aí dos caras. Os caras nem clica no jogo, mano. Inferno de herói, mano. Ai, vem logo a atualização. Vem logo pra tirar esses caras do Mítico. Boneco muito roubado, mano. É um bug isso aí, mesmo. Eu não tenho mais dano, velho, nos caras. Não tenho dano nem Eldora. Não, não tinha como não, mano. A Lolita já tava em mim, já. Esse cara aí só joga de lanço, Lotsois, Dead. Só joga trio também. A Lolita deve estar junto com ele. Esse Monk e ele aí deve estar junto. Bagaimana de 20 segundos. Desafio foi lançar a saudade de Moscova e Mid. Lia Clark. Ah, é a Lia? Olha a saudade da Lia. Oh, muito obrigado, Bruno. Pela contribuição, mano. Mata essa bosta aí, pelo amor de Deus, mano. É trio, ó. Se não for famoso, né? Os caras tudo lá, os caras vêm no top, mano. Lolita e Saber. Só repórter. Muito obrigado, Lugo. 1, 2, 1, Na. 9, 8, 9, 9, 10. 4, 5, 7, 8. 10, 12, 13, 13, 13, 13. 9, 9, 10, 13, 15, 16, 16, 16 … Nossa mano, deu até uma entortada no base, nossa 20 segundos mano, de bagrada, até entortou os base. Lancerlot não é pra gente não mano, isso aí é pra formar estrela, você nem fica bom jogando com um boneco desse, você não precisa fazer nada. Logo ele faz tudo sozinho. Eu vejo, eu não acho legal jogar de Lancerlot, eu acho muito forte, não tem competitividade, a partida fica zoada. Natalya ficou off, é impossível ganhar. E aí oriçoave mano, acabamos de tomar um famoso com o Lancerlot lá, de leves. Tchau. Tchau.